Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Poços de Gaudas em Minas Gerais a entrega de máquinas para municípios mineiros. A presidenta Dima Rousseff está na cidade e participa da cerimônia. Acompanhe. Dando início a esta cerimônia, ouviremos agora o hino nacional. Acompanhe. 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 E nesse instante, as crianças do projeto social Som Jovem farão uma apresentação musical à presidenta da república e aos seus convidados. Acompanhe. A CIDADE NO BRASIL 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 Senhoras e senhores, para mim é uma honra muito grande estar aqui recebendo a presidenta Dilma. Tenho certeza que para vocês também. Prefeitos aqui presentes, sejam bem-vindos na nossa cidade. A nossa cidade, eu tenho que falar isso, nossa cidade é uma das mais belas cidades de Minas Gerais. Nossa cidade encanta pela natureza, encanta pelas águas, mas encanta principalmente pelo povo ordeiro, pelo povo bom que tem. E eu gostaria de dizer a vocês nesse momento, agora há pouco a presidenta fazia essa referência, que Poços de Caldas é uma cidade privilegiada. Porque além das águas termais, nós temos os nossos cristais de Murano, além dos cristais de Murano, nós temos a serra com o Cristo que nos abraça. E muito mais que isso, viu presidenta? Porque essa luz que nos ilumina nesse momento é produzida pelo nosso Departamento Municipal de Energia Elétrica. Essa água que nós consumimos é da água mineral Poços de Caldas, que é daqui de Poços. E a água tratada e o esgoto tratado dessa cidade é tratado pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto. E é por isso, prefeitos, que eu digo a vocês que Poços é uma cidade diferenciada, porque é uma das poucas cidades que produz a sua energia própria, que produz a água que a gente consome. Então, vocês estão numa das mais belas cidades de Minas e eu espero que aproveitem bem esse momento. Gostaria, nesse momento, presidenta, de fazer um agradecimento à senhora e ao ministro, em nome dos prefeitos aqui presentes, que recebem os equipamentos nesse momento, porque essa é uma política integradora, uma política republicana e os prefeitos sabem o quanto é importante essas máquinas, esses equipamentos para a sua população. Na verdade, essas máquinas, principalmente para os municípios menores, é muito complicado os municípios adquirirem. Então, fazer essa entrega hoje tem um grande significado. Então, presidenta e ministro, em nome desses prefeitos, um agradecimento especial. E eu gostaria que os prefeitos, em agradecimento, dessem uma salva de palmas ao ministro e à nossa presidenta por isso. E, logicamente, faço um pedido aos senhores prefeitos que cheguem lá e anunciem ao seu povo que vocês estiveram com a presidenta Dilma, estiveram com o nosso ministro e que estão levando máquinas para a vida melhorar, para a vida do nosso povo melhorar a cada dia. Presidenta, o coral que acabou de se apresentar faz parte de um projeto municipal nosso que se chama Som Jovem. São seis escolas aqui representadas, escolas municipais. E nessas escolas, nós implantamos, em parceria com o Conservatório Municipal, que também é da Prefeitura Municipal, aulas de música em várias escolas que estão incluídas, inclusive no Mais Educação. Então, essas crianças estão tendo educação de qualidade e, muito mais que isso, estão estudando a nossa cultura, a nossa arte. Criançada, eu tenho muito orgulho de vocês. Obrigado. Eu queria aproveitar, nesse momento, em que muita coisa é dita e que eu preciso fazer uns agradecimentos à presidenta da República, nesse momento. Agradecer porque Poço tem sido agraciada. Quando eu fui candidato, eu disse ao nosso povo que eu colocaria Poços na linha das políticas públicas do governo federal. E é isso que nós temos feito. E, nesse momento, eu tenho muito para agradecer em nome do povo de Poços de Caldas. Presidenta, nem um caminhão desse, nem uma máquina dessa fica em Poços de Caldas, porque nós estamos fora do programa, que somos acima de 50 mil habitantes. Mas tem muita coisa do governo federal aqui presente. Uma delas, presidente, nós estamos com reformas e obras, e eu quero agradecer por isso, em unidades básicas de saúde. Entre reformas e obras, 5,2 milhões estão sendo investidos nesse momento, nessa cidade. Nós estamos finalizando uma construção de uma unidade de pronto-atendimento, uma UPA, no valor de 5 milhões de reais. O programa Mais Médicos, presidente, porque ter só a unidade básica de saúde, ter a UPA, ter a estrutura física, e se a gente não tiver médico, de nada adianta. E aí eu queria parabenizá-la pela coragem de lançar o programa Mais Médicos nesse país, porque o povo desse país precisava de médico. Eu estava um dia em Brasília e encontrei com um taxista que era do Nordeste, de um pequeno estado do Nordeste, e o governador tinha proibido que os médicos do Mais Médicos fossem para lá. E o taxista, na sua simplicidade, presidente, ele me disse, eu tenho certeza que se a família desse governador tratasse na rede pública de saúde, ele abria para os médicos estrangeiros e irem para a cidade, porque o meu povo lá precisa desses médicos que estão vindo. Então, presidente, eu quero parabenizá-la e dizer à senhora que Poços de Caldas, embora uma cidade privilegiada, nós temos hoje oito médicos do Provab, cinco enfermeiros do projeto Saúde na Escola, e, além disso, dez médicos cubanos que chegaram. Isso representa, gente... Isso representa, gente, lógico que além do benefício social, isso representa para a nossa cidade uma economia de 3,6 milhões ao ano. Fizemos o maior programa de cirurgias eletivas, bancados com recursos do governo federal, de 1,8 milhão de reais. No ano passado, presidenta, gastamos nessa cidade 130 milhões de reais na saúde. Desses dinheiros, 50% são de recursos municipais, 45% são de recursos federais e entre 1% e 5% de recursos estaduais. E eu posso dizer para a senhora, presidenta, que se existe alguém que investe muito na saúde desse município, é o próprio município e o governo federal. Então, tem muito o que agradecer e não é diferente dos outros municípios no estado de Minas Gerais. E na saúde, além de tudo, presidenta, ainda fomos contemplados com a faculdade de medicina. Estamos aguardando continuidade do edital que nós teremos aqui a faculdade da medicina. Na educação, entre obras e construções com recursos do governo federal, temos 7,6 milhão de reais sendo investido. Aqui atrás de nós, presidenta, tem o Instituto Federal, terminando a construção, 12 milhões de investimentos. E essa moçada do Pronatec vai estar tudo aqui no Instituto Federal. Na Unifal, presidente, com emendas do deputado Geraldo Tadeu e emendas do deputado Odair Cunha, são mais 3 milhões sendo investidos na nossa cidade. E, além disso, ainda ampliamos o PNAE e o PAA, que é da promoção social, em que nós estamos implantando na nossa segurança ambiental a compra do pequeno agricultor aqui na nossa cidade. Então, muitos recursos federais sendo investidos na nossa cidade. E, além disso, não poderia deixar de citar as emendas parlamentares ainda dos meus deputados federais, Geraldo Tadeu e Odair Cunha aqui presentes. Eu agradeço muito esses dois deputados que têm trabalhado muito para a posse de caudas. Odair, muito obrigado. Geraldo Tadeu, muito obrigado. E as emendas são com recursos do governo federal, mais 3,5 milhões. Ou seja, é muito recurso público. E eu quero dizer a vocês que isso não acontece só em postos, não. Isso acontece em município que trabalha, em município que tem projeto e em município que vai lá buscar o recurso e os recursos estão à disposição. E eu quero agradecer muito por isso. E eu quero dizer também, então, no final, agradecer novamente em nome dos municípios aqui presentes. Agradeço, presidenta, em nome do povo de Poços de Caldas. E, nesse momento, eu queria entregar dois presentes à presidenta, que são dois cristais de Murano, que é uma homenagem do povo de Poços de Caldas. Presidenta, finalizando, para eu fazer a entrega, eu quero trazer uma mensagem. Muita gente mandou falar para mim. Falar assim, ó, Eloísio, fala isso para a presidenta, manda esse recado para a presidenta. Minha família está aqui, Dilma, lá, meu irmão está aqui, minha irmã está aí, o pessoal de Alfenas está aí. Mas eu convidei minha mãe para vir também, minha mãe não pôde vir. Mas ela falou que gostaria muito de estar perto da senhora. E eu falei, mãe, se a senhora estivesse lá, o que a senhora falaria para a presidenta? Ela pensou e disse o seguinte, que queria falar para a senhora que a senhora é uma lutadora, que a senhora é o orgulho das mulheres desse país. Eu quero ler aqui um cristal do meu amigo Antônio Molinari que diz o seguinte, a presidente Dilma Rousseff, um pedaço da alma de Poços de Caldas, 30 de maio de 2014. E esse presidente Dilma, eu quero fazer presente à senhora porque Paulo Tadeu, quando foi prefeito dessa cidade, fez uma, e depois quando ele estava no Luz para Todos, ele fez um presente ao presidente Lula, que era uma lamparina, que significava luz, que significa vida. Gente, o programa Luz para Todos, o presidente Lula e da presidenta Dilma, que é ela que comendava, é um dos programas mais libertários que nós tivemos nesse país, porque libertou o nosso povo da escravidão para a vida. E eu queria, então, presidente, passar a senhora como agradecimento à presidenta Dilma Rousseff, da Cidade Luz, para a mulher que iluminou o Brasil. Poços de Caldas, 30 de maio de 2014. Muito, muito, muito obrigado. Eu estou com orgulhoso, eu estou com orgulhoso, eu estou com orgulhoso. Obrigado. Obrigado, gente. Poços de Caldas, eu amo vocês. Obrigado, gente. E dando prosseguimento a esta cerimônia, fará uso agora da palavra o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. Boa tarde a todos vocês. Uma saudação muito respeitosa, muito carinhosa, presidente da República, presidente Dilma Rousseff, uma saudação à senhora. Um abraço muito forte ao Heloísio, prefeito de Poços de Caldas, sua esposa, e ao vice-prefeito, à sua esposa também, que estão aqui conosco. Uma saudação forte, amiga, ao meu ex-colega de governo, ex-ministro do Desenvolvimento da Indústria, Fernando Pimentel, que está aqui conosco. Um abraço, Pimentel. A todos os deputados federais que estão aqui conosco, que já foram mencionados, aos deputados estaduais, que estão aqui conosco, já citados, aos meus companheiros, companheiros, colegas, vereadores, aqui do município, dos municípios que estão aqui conosco, aos senhores, meus colegas do Ministério, que estão aqui conosco também, ao companheiro Silvio Rabelo, diretor do MST, aqui de Minas Gerais, representando todos os agricultores familiares, aqui do município, de toda esta região de Minas. Um abraço para ti. Saudar a todas as crianças que estão ali do projeto social Som Jovem. Parabéns para vocês, viu? Foi muito bacana e muito bonito, viu? Saudar a banda militar aqui, da Polícia Militar. Um abraço a todos os prefeitos, prefeitas que estão aqui conosco, secretários de Agricultura, vereadores, lideranças, cidadãos, cidadãs de postos de caudas de toda Minas Gerais, que está aqui. Um abraço a todos vocês. Senhora Presidente da República, nós estamos aqui em postos de caudas dando continuidade à execução do PAC-2, de um dos grandes programas, do programa de aceleração, do crescimento, que é o programa Mais Equipamentos, Mais Máquinas. Nós temos trabalhado ao longo desse ano, a senhora tem acompanhado, monitorado, a realização desse programa através da entrega dessas máquinas que nós estamos vendo aqui, em postos de caudas, de tal forma que o governo federal dá sequência ao apoio aos nossos municípios. Tantos programas já foram citados aqui, neste momento, programas de habitação, de energia elétrica, programas de saúde, programas de infraestrutura. Eu quero fazer uma referência rápida àquele grande programa que a senhora recentemente, esta semana, ainda lançou, na sequência do apoio à agricultura brasileira. Nós, nesta última segunda, a senhora lança um grande programa de apoio à agricultura familiar do nosso país. Minas Gerais é uma potência agrícola e pecuária do nosso país. Minas Gerais tem uma agricultura familiar forte, pequenos produtores que produzem, que produzem muito. Todos esses municípios, todos esses prefeitos que estão aqui, prefeitas, lideram municípios que têm uma economia com muita força na produção agropecuária, em pequenos e médios produtores. A presidente Dilma Rousseff, nesta segunda-feira, lançou o Plano Safra para o ano de 14 e 15. E, neste lançamento, ela anuncia um volume de recursos extraordinário, um volume de recursos record no Brasil. Serão 24 bilhões de reais e 100 milhões para apoiar a agricultura familiar do Brasil, para apoiar a agricultura familiar de Minas Gerais. Minas Gerais, Minas Gerais, presidenta, tem crescido muito. Minas Gerais tem sido o Estado com maior crescimento proporcional no volume de crédito investido nesse Estado. Significa uma agricultura que se organiza, que investe, que investe no custeio e produz cada vez mais. Para este plano, aqui em Minas, nós estamos saindo de uma execução de 3 bilhões de reais investidos para 3,9 bilhões de reais que são investidos aqui nos seus municípios, aqui no Estado de Minas Gerais. Tão importante quanto a produção, da boa produção agropecuária, da produção dos alimentos, dos alimentos cada vez mais saudáveis, era o escoamento da produção. Durante anos, prefeitos e prefeitas, vocês reivindicaram, durante as diversas marchas, encontros com a Presidente da República, com vários ministros, falavam uma fala simples e poderosa. Tão importante quanto produzir e produzir bem é que o nosso produtor, a nossa produtora, agricultora, tivesse as melhores condições para escoar a produção, tirar a produção da sua propriedade, da sua cooperativa e levar esta produção até o centro da cidade, aos mercados consumidores. Boas estradas. Esta era a reivindicação fundamental. Apoio do governo federal, para que os senhores e as senhoras prefeitos e prefeitas pudessem melhorar a sua capacidade de trabalho, melhorar o seu parque de máquinas, para que vocês pudessem melhorar a manutenção das estradas vicinais dos seus municípios. Pois, muito bem, esta luta, esta reivindicação foi atendida pela Presidente Dilma Rousseff, ela organiza o grande programa Mais Máquinas e nós estamos aqui dando mais um passo importante. Este programa apoia todos os municípios do Brasil com até 50 mil habitantes, pequenos, médios municípios que têm a sua economia com base especialmente nessa produção agropecuária e que têm muitos distritos rurais, comunidades rurais. Pois, muito bem, em todo o Brasil são mais de 18 mil máquinas, mais de 5 mil municípios que estão recebendo estas máquinas. Aqui, em Minas Gerais, agora, senhora Presidenta, senhor prefeito, senhores prefeitos, nós estaremos entregando estas máquinas que vocês estão vendo. Serão 147 máquinas entregues, neste momento, para 115 municípios do Estado de Minas Gerais. Com estas máquinas, com estas máquinas que nós estaremos entregando, neste momento, as chaves para os prefeitos, nós estamos somando de máquinas já entregues pelo governo federal, a partir da orientação da Presidenta Dilma, não mil, não mil, prefeito, estaremos entregando, máquinas já entregues, que já estão trabalhando para apoiar o povo de Minas Gerais, 2.468 máquinas entregues do Estado de Minas Gerais em 792 municípios, o que não é pouca coisa. Este programa, este programa apoia 93% dos municípios mineiros estão recebendo este apoio, o que é muito importante. Estas máquinas, com investimentos, até agora, de 665 milhões de reais, estão sendo doadas aos prefeitos e às prefeitas. Patrimônio público da União, que passa a ser patrimônio público dos municípios que vocês lideram. E o que nós queremos, a partir dessa doação, é que vocês, líderes que são, lideranças dedicadas que são, planejem bem e melhor com a sua comunidade, o bom uso dessas máquinas. Que elas possam, prioritariamente, melhorar as estradas vicinais, melhorar o escoamento da produção, melhorar o trânsito dos ônibus escolares, das ambulâncias, melhorar as estradas que integram, que entregam, integram a comunidade dos seus municípios. Nós estamos muito felizes por isso. E nós estamos, Presidenta Dilma, meu companheiro Pimentel, parlamentares, prefeitos, também felizes, meus amigos, jovens, cidadãos, cidadãs. Por quê? Porque estas máquinas que levam qualidade de vida aos municípios de vocês, vocês também estarão recebendo recursos, financiamento para treinar os operadores dessas máquinas, para que trabalhem bem, operem bem essas máquinas, por orientação e determinação da Presidenta Dilma Rousseff, todas essas máquinas, que são máquinas da melhor qualidade, que são máquinas com a melhor tecnologia embarcada, todas essas máquinas foram produzidas em território brasileiro por trabalhadores industriais brasileiros, gerando emprego e desenvolvendo o país. e aqui também Minas cresce, porque das 18 mil máquinas e 71 máquinas que estão sendo adquiridas, compradas pelo governo federal e doadas aos municípios, 3.173 máquinas são fabricadas aqui em Minas Gerais, lá em Contagem e lá em Sete Lagoas. Emprego para Minas Gerais, emprego industrial e produção aqui em Minas Gerais. Por isso, amigos e amigos, prefeitos e prefeitas, cidadãos, cidadãs, agricultores, produtores, que comemoram conosco esse dia tão bonito, onde nós fortalecemos a visão do municipalismo, da federação sadia, da democracia, onde o governo federal escuta prefeitos e prefeitas, escuta o seu povo, nós comemoramos mais um passo importante na caminhada do desenvolvimento do nosso país. Que estas máquinas que vocês recebem sejam mais, muito mais do que aço e borracha, que elas sejam felicidade e prosperidade para todos vocês. Um abraço. e neste instante procederemos a entrega de 77 máquinas motoniveladoras e 70 caminhões aos municípios do Estado de Minas Gerais. Convidamos para receberem as chaves dos caminhões das mãos da Presidenta da República e do Ministro do Desenvolvimento Agrário os prefeitos das seguintes cidades. Alto do Rio Doce, Prefeito Wilson Teixeira Gonçalves Filho Município de Antônio Prado de Minas Prefeito Abelar Manuel Costa Município de Astolfo Dutra Prefeito Arcilio Venâncio Ribeiro Município Barão de Monte Alto Prefeito Alexandre Pereira Moreira Neres Município Dom Silvério Prefeito João Bosco Coelho Município de Eugenópolis Prefeito Jorge Batista Pereira Município de Eupanque da Câmara Prefeito Mauro Luiz Martins Mendes Município Faria Lemos Prefeito Hélio Antônio de Azevedo Município de Chalé Prefeito Elmir Batista de Mello Município de Martins Soares Prefeito Ademir José Conrado de Oliveira Município de Estela O governo federal entrega 147 máquinas a municípios de Minas Gerais. São 77 motoniveladoras e 70 caminhões caçamba. 115 municípios do estado de Minas são beneficiados nesta cerimônia. Os equipamentos têm a finalidade de reforçar a reestruturação produtiva dos agricultores familiares nas regiões contempladas a partir da conservação de vias que ligam as propriedades do meio rural às cidades, que são as chamadas estradas vicinais. Município de Olaria, Ronaldo de Paula Alves. Município de Orizânia, prefeito Ederaldo de Souza Almeida. Município de Patrocínio do Muriaé, representando o prefeito municipal Pablo Emílio Campos Correia, o secretário de Transportes, João Bosco. Município de Pedra Bonita, prefeito Trovão Vítor de Oliveira. Município de Pedra do Anta, Sueli Sampaio Nogueira. Município de Pedra Dourada, prefeita Eunice Araújo Moreira Soares. Município de Pirapetinga, prefeito Nilo Sérgio Tostes Lis. Município de Porto Firme, prefeito José Godói Gonçalves Maia. Município de Presidente Bernardes, prefeito Isaltino Vital de Souza. Município de Recreio, prefeito Onio Fialho Miranda. Município de Raul Soares, prefeito Célio Davi Nessi. Município de Rio Casca, representando o prefeito José Mário Russo Maroca, o secretário de Transportes Fabiano Soares. Município de Rio Preto, prefeito Agostinho Ribeiro de Paiva. Município de Rodeiro, prefeito Luiz Antônio Medeiros. Município de Rosário da Limeira, representando o prefeito municipal Cristóvão Gonzaga da Luz, o vice-prefeito João Paulo Fonseca. Município de Piranga, prefeito Carlos de Araújo Silva. Município de Santana de Cataguases, prefeito Manuel Luiz Matias. Município de Pedro Teixeira, prefeito Gilberto de Paula Reis. Município de Santana do Manhuaçu, prefeito João Batista Vieira de Assis. Município de Santo Antônio do Aventureiro, prefeito Amauri de Sá Ferreira. Município de Santo Antônio do Grama, Alcione Ferreira de Albuquerque Lima, prefeita. Município de São Domingos do Prata, prefeito Fernando Rola. Município de São José do Mantimento, prefeito Cleber da Mata Sabino. Município de São Pedro dos Ferros, prefeito Reginaldo Moura Batista. Município de São Sebastião da Vargem Alegre, prefeito Claudionir José Martins Vieira. Município de Senador Cortes, representando o prefeito Hermínio José Gutierrez Rodrigues, o vereador Altair Florenzano. Convidamos para receberem as chaves das motoniveladoras das mãos da Presidenta da República e do Ministro do Desenvolvimento Agrário, os prefeitos das seguintes cidades. Do município de Airooca, prefeito Joaquim Matheus de Sene. Município de Alagoa, prefeito Sebastião Mendes Pinto Neto. Município de Alteirosa, prefeito Marcelo Nunes de Sousa. Município de Andradas, prefeito Rodrigo Aparecido Lopes. Município de Araponga, prefeito Anailton Sampaio de Moura. Município de Araponga, prefeito Anailton Sampaio de Moura. Município de Arceburgo, prefeito Antônio Gregório Militão. Município de Bocaina de Minas, prefeito Vanderson Abraão Benfica. Município de Arantina, prefeito Carlos Ferreira Alves. Município de Bom Jardim de Minas, prefeito Joaquim Laércio Rodrigues. Município de Caetanópolis, representando o prefeito Evaldo Luiz Cardoso da Silva, o vice-prefeito José Fábio. Município de Campo do Meio, prefeito Robson Machado de Sá. Município de Casa Grande, prefeito Antônio Hélio da Costa. Município de Congonhau, prefeito Ricardo Henrique Sobreiro. Município de Congonhas, representando o prefeito José de Freitas Cordeiro, o secretário de Transportes Francisco Assis Bernardo. Município de Congonhas do Norte, prefeito Ricardo Queiroz Reis. Município de Cordeislândia, prefeito Edson Júnior Mendes. Município de Divisa Nova, prefeito José Luiz de Figueiredo. Município de Entre Rios de Minas, prefeita Maria Cristina Mansur Teixeira Rezende. Município de Fama, prefeito Ângelo Henrique Saxida. Município de Fernandes Tourinho, prefeito Matusalém Luciano de Souza. Município de Fortaleza de Minas. Nelly Leão do Prado, prefeito Nelly Leão do Prado. Município de Guaraciaba, prefeito José Roberto Gonçalves Barbosa. Município de Guarará, prefeito André Luiz Eufrázio. Município de Guidoval, prefeita Soraia Vieira de Queiroz. Município de Ibitura de Minas, prefeito José Tarciso Raimundo. Município de Joanesia, Antônio Carlos de Alvarenga. Município de Maria da Fé, prefeito Adilson dos Santos. Município de Maripá de Minas, prefeito Wagner Fonseca Costa. Município de Munhoz. Município de Maripá de Minas, prefeito Dorival Amâncio Frois, a secretária de Transportes, Maria Aparecida Mariano. Município de Monte Santo de Minas, prefeito Militão Paulino de Paiva. Município de Piedade de Caratinga, representando o prefeito Antônio Bento Neto, secretário de Agricultura e Meio Ambiente Tarcísio Souza. Município de Rio Piracicaba, prefeito Gentil Alves Costa. Município de Santa Rita do Sapucaí, prefeito Jefferson Gonçalves Meides. Município de Carvalhos, prefeito Francisco Antônio Varginha. Município de São Bento Abade, representando o prefeito Reinaldo Vilela Paranaíba Filho, o secretário de Obras José Ailton. Município de São Gonçalo do Sapucaí, representando o prefeito Benedito Álvaro Cunha, o vice-prefeito José Eduardo Borges. Município de São João da Mata, prefeita Denise Vilhena Borges Silva. Município de São José do Goiabal, representando o prefeito José Aparecido do Carmo, o vereador Giovanni Jaime da Silva. Município de Senador Amaral, prefeito Laírto Antônio de Almeida. Município de Seritinga, prefeito Baruque Sebastião Landim. Município de Soledade de Minas, Emerson Ferreira Maciel, prefeito municipal. Município de Tocos do Mugi, prefeito Antônio Rodrigues da Silva. E agora, senhoras e senhores, convidamos para receberem as chaves das máquinas motoniveladoras e caminhões das mãos da Presidenta da República e do Ministro do Desenvolvimento Agrário, os prefeitos das seguintes cidades. Município de Acaiaca, prefeito José Calisto Milagres. Município de Alen, Paraíba, prefeito Fernando Lúcio Ferreira Donzelis. Município de Alto Caparaó, prefeito José Gomes Monteiro. Município de Alto Jequitibá, prefeito Daniel Guimarães Sattler. Município Amparo do Serra, representando o prefeito Francisco Paradela, o vice-prefeito José Eduardo Couto. Município de Aracitaba, prefeito Antônio Carlos Neves de Melo. Município de Barra Longa, prefeito Fernando José Carneiro Magalhães. Município de Belmiro Braga, prefeito Sérgio Cândido Bonfonte. Município de Bras Pires, prefeito Domingos Rivelli Teixeira Nogueira. Município de Cajuri, prefeito Maria do Carmo Araújo Prieto, sendo representada nesta oportunidade. Município de Canaã, prefeito Sebastião Hilário Bittencourt. Município de Carangola, representando o prefeito municipal Luiz César Soares Ricardo, o vice-prefeito Flávio Dias. Município de Chiador, prefeito Moise da Silva Gumieri. Município de Cipotânia, prefeito Luiz Moreira Pedrosa. Município de Descoberto, prefeito Carlos Alberto Gonçalves Mendonça. Município de Divinésia. Representando o prefeito Antônio Geraldo Alves, o secretário de Transportes, Jorge Felipe Júnior. Município de Turandé, prefeito Lauro Joaquim Simão. Município de Dona Eusébia, prefeito Itamar Ribeiro Toledo. Município de Ervalha, representando o prefeito Nalto Eusébio da Silva, o vice-prefeito Alex Almeida. Município de Espera Feliz, prefeito João Carlos Cabral de Almeida. Município de Fervedouro, prefeito Carlos Coríndon de Araújo. Município de Maria Helena Zayden Lanini. Município de Goianá, prefeito Cristian, prefeito João Carlos Cabral de Almeida. Município de Goianá, prefeito Carlos Carvalho de Almeida. Município de Guarani, Prefeito Paulo César Santos Neves. Município de Itamaraty de Minas, Prefeita Tarsília Rodrigues Fernandes. Município de Manhumirim, Darcy Maria Braga da Cruz, Prefeita Municipal. Município de Matipó, representando o Prefeito Fábio Henrique Gardingo, o Vice-Prefeito Sebastião Luiz Dornelles. Município de Mirai, Prefeito José Ronaldo Milani. Município de Moeda, Prefeito Jânio Assir Moreira. Município de Oliveira Fortes, Prefeito Hilário Aparecido Lacerda. Município de Paiva, Prefeito Jair Toledo Paiva. Município de Piedade dos Gerais, Prefeito Geraldo Magela de Santana. Município de Piedade dos Gerais, Prefeito Jair Toledo Magela de Santana. E depois das entregas realizadas a tantas prefeituras, queremos convidar para que fale em nome de todos os prefeitos contemplados o Prefeito da cidade de Tocos do Mugi, Antônio Rodrigues da Silva. Excelentíssima Senhora Presidenta Dilma Rousseff. Nossa querida Presidente, desse nosso grande Brasil, dessa nossa grande nação. Na pessoa do deputado Reginaldo Lopes, eu cumprimento todos os deputados federais aqui presentes. Quero cumprimentar também o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. O Ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel. Quero cumprimentar na pessoa do Prefeito de Poço de Calda, Heloísio do Carmo, todos os prefeitos aqui presentes. Quero cumprimentar em nome do meu Vice-Prefeito de Tocos do Mugi, José Armando, todos os Vice-Prefeitos presentes nesta solenidade. Quero cumprimentar em nome dos vereadores da minha cidade que aqui estão presentes, Denis, Cecília, Edivaldo, Antônio Cararé, todos os vereadores presentes nesta solenidade. Cumprimento também as demais autoridades e pessoas que se encontram neste recinto. Querida Presidenta Dilma Rousseff, Quero cumprimentá-la inicialmente e até pedir desculpa, porque fui pego de surpresa para falar em nome dos prefeitos nesta solenidade. Sei que entre tantos prefeitos existem oradores muito mais competentes e qualificados do que eu, mas meu amigo Reginaldo Lopes me deu esta missão, uma missão gratificante, que é falar perante esta grande Presidenta do Brasil, nossa Presidente Dilma Rousseff. E nesse momento eu peço que todos os prefeitos aqui presentes, em pé, vamos dar um aplauso a esta grande Presidente do nosso país, do nosso Brasil. Querida Presidente Dilma Rousseff, Para a senhora ter uma ideia da importância da distribuição desses equipamentos que vossa excelência fez para todos os municípios de Minas Gerais e do Brasil, De forma republicana, pois aqui hoje estamos em mais de 100 prefeitos, de todos os partidos que coroam a democracia brasileira, Quero dizer à senhora que entre mais ou menos em Minas Gerais deve ter 600 municípios com menos de 10 mil habitantes. Dentre esses 600 municípios deve ter mais ou menos 400 municípios iguais ao meu município, Tocos do Mogi, Que tem um orçamento em torno de 8 milhões de reais por ano. Os equipamentos que a senhora doou para nós, no valor de mais ou menos 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 de reais. Nós nunca teríamos condições de adquirir esses equipamentos novos. Se não fosse esse programa... De vossa excelência, nós não teríamos condições de adquirir esses equipamentos, Estaríamos nas mãos das grandes empreiteiras que nos trobam valores escorxantes nas horas de máquina. Então, presidenta, parabéns e que Deus ilumine que a senhora continue sempre atuando em prol dos municípios pequenos, No PAC 2 e nesse grande povo brasileiro que precisa tanto da senhora. Quero aproveitar também, senhora presidenta, para enaltecer os grandes programas sociais Que vossa excelência desenvolveu ao longo do seu governo. Enaltecer o programa Minha Casa Minha Vida, que deu ao brasileiro a oportunidade de ter sua casa própria Para milhões e milhões de habitantes deste país. Quero enaltecer outro programa, senhora, de suma importância, que aqui está, é o Pronatec. Que tantos... Que tem qualificado milhões e milhões de jovens, preparando-os para o mercado de trabalho E dando a eles e as suas famílias uma condição de vida melhor. Quero enaltecer também, presidenta Dilma Rousseff, o programa de habitação rural PNH. Eu sou um homem vindo do meio do campo, nasci na roça e sei da dificuldade que um homem do campo tem, Muitas vezes, em construir a sua pequena casa. E o PNH também tem dado a oportunidade para que o homem do campo tenha a sua casa própria E se fixe no meio rural, deixando de inchar os grandes bolsões das grandes cidades. Quero enaltecer também o grande programa de vossa excelência, que foi o Luz para Todos. Eu nasci na roça e quando eu nasci não tinha luz na minha casa. E sei da dificuldade o que é uma casa sem luz, não tendo nenhum contato com os meios de comunicações E com o conforto que esse bem traz para todos. Então, senhora presidente, a minha fala é curta, é de improviso, mas é feita do coração. E quero dizer a senhora que acredito que a senhora sempre continuará lutando em prol do nosso país Em prol da população menos favorecida, em prol dos pequenos municípios que tanto precisa do apoio dos governos Tanto federal como estadual, em prol das pessoas menos favorecidas da nossa sociedade Então, finalizando as minhas palavras, eu peço a Deus que ilumine vossa excelência Que ilumine o seu caminho, que ilumine a sua inteligência Para que trabalhe como vem trabalhando, sempre em prol do povo brasileiro Principalmente dos menos favorecidos e dos pequenos municípios Porque é onde acontece o nosso Brasil Onde está o nosso povo brasileiro é no pequeno município que luta no dia a dia Na roça, no campo e na cidade Muito obrigado, senhora presidente E que Deus ilumine a sua caminhada Senhoras e senhores Agora com a palavra A presidenta da república Dilma Rousseff Boa tarde Eu queria cumprimentar aqui Todos os moradores e as moradoras de Poços de Caldas Cumprimentar também Todos os prefeitos e prefeitas Que nos honram aqui com a presença Inicio saudando esse prefeito O prefeito fantástico O Eloísio e os Lourenço Prefeito de Poços de Caldas E a senhora Cláudia Lourenço Cumprimento o nosso ministro Miguel Rosseto Ministro do Desenvolvimento Agrário Cumprimento o prefeito Cumprimento o prefeito que acabou de dirigir suas palavras aqui nessa cerimônia Prefeito Antônio Rodrigues da Silva De Tocos do Mojim E saúdo todos os prefeitos De até 50 mil habitantes Todos os municípios de até 50 mil habitantes De todo o nosso Brasil Em especial aqui os de Minas Gerais Cumprimento o vice-prefeito Nizar El Catibe E a nossa segunda-dama Marinha Angélica O vereador Tadeu da Arcádia Presidente da Câmara O senhor Silvio Cardoso Rabelo Diretor do MST em Minas Gerais Faço um agradecimento especial Às crianças do projeto Som Jovem Eles nos agraciaram Com uma interpretação de duas músicas Que falam aos corações De nós todos nascidos aqui em Minas Gerais Quero também me dirigir aqui Saudar os alunos do Pronatec Vocês podem ter certeza Que vocês são um orgulho do nosso país Cumprimentar os senhores e as senhoras jornalistas Fotógrafos e cinegrafistas Eu sempre tenho muito boas razões Para vir aqui Para voltar sempre a Minas Gerais Muito boas razões Queria contar para vocês Que eu tenho certeza Que muitos de vocês Não eram nascidos Quando eu pela primeira vez Visitei Poços de Caldas Já se vão mais de 50 anos Eu era criança E meu pai Que gostava muito de águas Ter mais de águas minerais Me trouxe aqui A Minas Gerais Para na época Um dos melhores e maiores hotéis do país O grande hotel aqui de Poços de Caldas Que hoje ainda Constitui um patrimônio do nosso país Parei nesse aeroporto Que é tombado Na época Eu acredito que ele era novo Porque já se vão 50 anos Então eu fico muito feliz E ao voltar aqui Mais uma vez Além daquela Eu voltei outras Eu sei que Poços de Caldas Representa Muito no nosso Estado E hoje Ao chegar aqui Eu Recebi a seguinte informação Olha, presidenta Aqui em Poços de Caldas Nós Produzimos Um dos melhores chocolates Do Brasil O Ferreiro Rocher Olha, presidenta Aqui em Poços de Caldas Nós temos As melhores E a melhor fábrica De cristal Murano Olha, presidenta Eu já tinha vindo aqui Para visitar a nossa Fábrica de Nióbio Porque eu fui ministra De Minas e Energia Do governo do presidente Lula Então Depois de me falarem Dessas três riquezas Me falaram De uma quarta Que é o nosso prefeito Prefeito Eloísio Vejam vocês E eu acrescento a quinta Pela qual eu estive aqui A primeira vez A quinta São as fontes minerais Por que visitar Porque visitar Poços de Caldas Na minha Em toda a minha vida Sempre foi Visitar A principal cidade Mineira De fontes de água Termais Por isso Eu estou muito feliz De vir aqui Entregar Para 115 municípios Municípios do estado De Minas Gerais O estado onde eu nasci Essas moto Niveladoras E esses caminhões Caçamba O prefeito me disse Olha, presidenta Me disseram Que além disso Eles são De ótima qualidade De fato Eles são De ótima qualidade Ótima qualidade Porque são As melhores marcas Mas sobretudo Eles são Da melhor qualidade Porque foram Produzidos Pela indústria Nacional Pela indústria Sediada no Brasil Inclusive Aqui em Minas Gerais Lá em Contagem Então Além das máquinas Nós geramos Aqui no Brasil Emprego Nós geramos Aqui no Brasil Renda Esse conjunto De máquinas Novinhas Eles serão Fundamentais Para Para Que em municípios De até 50 mil Habitantes O prefeito Tenha Autonomia Hoje Nós estamos Doando Essas máquinas Elas saem Da União E passam A ser Propriedade De cada Prefeito Junto com Elas Vai o que? Vai a autonomia Para fazer Estradas Vicinais Onde Escoa A produção Rural Desse País As estradas Onde passam Os ônibus Do caminho Da escola Onde passam As ambulâncias Do SAMU Os prefeitos Os prefeitos Vão poder Principalmente Os prefeitos Da região Da Sudene Vão poder Fazer um barreiro Construir uma canaleta Enfim Tomar Todas as providências E os serviços Para que Os seus municípios E a sua população Seja atendida Escoar produção Agrícola Fazer Garantir A circulação De pessoas Remover Entulhos Cavar Valas Recuperar Vias Públicas Tudo isso Essas Máquinas Permitem aos prefeitos Eu queria dizer Para vocês Que 134 Municípios Mineiros Receberam Cinco máquinas São os municípios Do semiárido E da região Da Sudene Esses Prefeitos Que receberam Uma moto Uma retro Um caminhão Caçamba Um caminhão Pipa E uma pá Carregadeira Já receberam Todas as máquinas E isso Ocorreu Porque eles Têm prioridade Sobre os demais Eles têm prioridade Pelo seguinte Porque estavam Vivendo Uma situação Dramática Que é a situação Da seca Mas Os demais Prefeitos Aqui De Minas Gerais Totalizando Hoje Precisamente Dos 853 Municípios De Minas Gerais 93% Receberam Máquinas E aí O Eloísio Diz pra mim Se alguém Deixar Essa máquina Aqui Eu Só entrego Daqui a um ano Então vocês Fiquem vivos Prefeitos Porque caso Contrário Só daqui Um ano Mas voltando Ao que eu estava Contrando Dos 853 700 E Precisamente 792 Vão receber Máquinas Nós já entregamos 2.468 Máquinas Faltam 176 Até Até o mês De junho Todas essas 176 Máquinas Serão Entredes Houve Problemas Em algumas Das fábricas Que tiveram Atraso Na produção Mas elas Se prontificaram A fazer Um grande Esforço A colocar Segundo Terceiro Turno Para entregar As máquinas Aos prefeitos Nós Nessa questão Investimos Em torno De 726 Milhões Só adquirindo Essas Máquinas E Eu queria dizer Para vocês Que eu Tenho Muito Orgulho De Uma Parceria Que ao longo Do meu Governo Nós fizemos A parceria Com os Municípios Em especial Com os Municípios Mais Pobres Os Municípios Que tem Menos Recursos Que são Os menores Municípios Do país Eu tenho Orgulho Disso Porque De fato Lá Se encontra Uma parte Da população Do nosso País Que deve Ser Atendida Que deve Ter serviços Públicos Tenho Feito Um grande Esforço Para atender Os prefeitos E espero Antes do Final do Ano Anunciar Também Novas Medidas Que vão Beneficiar Os prefeitos Em especial Dos pequenos Municípios Mas eu Queria Destacar Algumas Questões Do Estado De Minas Gerais O Estado De Minas Gerais Foi muito Beneficiado E portanto Os prefeitos Aqui Presentes Todos Eles Foram Beneficiados Por exemplo O Minha Casa Minha Vida Porque o Minha Casa Minha Vida Ele abrange Minha Casa Minha Vida Urbano E o que Muita gente Chama de PNR Ou PNHR Que é O Minha Casa Minha Vida Rural É um programa Único É rural E urbano Porque todos Os moradores Desse país Têm direitos Iguais Muito bem Falou o prefeito Aqui Que disse Que esse O Minha Casa Minha Vida Rural PNH Ele É Um programa Fundamental Para vocês terem Uma ideia Aqui em Minas Gerais Nós já Entregamos Quase 200 Mil Casas São 199 Mil 700 Casas 199 Mil Casas Arredondando Para baixo 200 mil Arredondando Para cima Das Moradias Que ainda Faltam Contratar No país 132 Mil E 700 Enfim 133 mil Estão Para serem entregues Nos próximos Nos próximos Meses Então Nós chegamos Aqui A um valor Extremamente Significativo E aí Eu quero Dar Um detalhe Assim Como Acontece Nas Máquinas Que Minas Gerais É o Estado Que mais Recebeu Máquinas De todo O Brasil Nós Também Temos Minas Gerais Com Ótimo Desempenho No Minha Casa Minha Vida E Além Do Minha Casa Minha Vida No Chamado Minha Casa Melhor O Minha Casa Melhor É aquele Cartão Que dá Direito A todos Os beneficiários Do Minha Casa Minha Vida De Comprar No valor De até 5 mil Reais Tanto Móveis Como Eletrodoméstico Furgão Geladeira Computador Enfim Ter acesso As condições De uma Casa De uma De móveis Para uma Casa Melhor E Em Condições Bem Acessíveis Queria Dizer Que isso Ocorre Também Aqui Em Poços De Caldas Aqui Nós Já Entregamos 2.300 Casas E Temos Contratadas Ainda Alguns Outros Números A Entregar Queria Dizer Também E Aí Eu Vou Falar Especialmente Para os Nossos Alunos Aqui Do Pronatec Em Minas Gerais 785 Mil Outros Mineiros E mineiras Como vocês Se formaram No Pronatec E quero E quero dizer Para vocês Tenham Muito Orgulho Disso Porque o Brasil Precisa De Ensino Técnico O Brasil Precisa De Formar Técnicos Do nível Médio Precisa De Qualificar Seus Trabalhadores Em Cursos Técnicos E nós Fizemos Uma Excelente Parceria Dos Institutos Federais De Educação Tecnológica Com O Sistema S Senai Senac Senar E Senat O Brasil Precisa De Vocês Porque O Brasil Precisa De Qualificar Sua População Só Assim Nós Vamos Percorrer Os Dois Caminhos Que Só A Educação Permite Que Nós Trilhemos Primeiro Caminho A Segurar Que A Distribuição De Renda Que Nos Últimos Doze Anos Começando No Governo Do Presidente Lula E No Meu Governo Nós Conseguimos Elevar Para Classe Média 48 Milhões De Pessoas Tirar 36 Milhões De Pessoas Da Extrema Pobreza Para A Gente Garantir Que Essa Distribuição De Renda Seja Permanente Se Mantenha Tem Um Caminho Fundamental Que Se Chama Educação De Qualidade A Outra A Outra Característica Da Educação E Aí Estão Vocês Do Pronatec É A Segurar Que O Brasil Dê Um Passo Além Qual É O Passo Além Que O Brasil Vai Dar É O Prazo Em Direção A Economia Do Conhecimento O Que É Isso É Aplicar A Ciência A Tecnologia E A Inovação A Toda A Nossa Atividade Econômica Quem Pode Fazer Isso A Começar Pelos Alunos Do Pronatec Técnicos Que Vão Se Formar E Que Eu Tenho Certeza Que Vocês Não Vão Parar Nós Vamos Dar Alternativas Se Você Se Formou Por Exemplo Engenheiro Engenheiro Em Eletricista Predial Num Segundo Momento Você Pode Fazer Seu Curso De Eletricista Depois Você Vira Eletrotécnico E se Você Quiser Se Transforme Engenheiro Elétrico Ter Um Caminho A Percorrer É Isso Um Caminho De Oportunidade Olha Eu Fico Muito Feliz De Saber Que Aqui Que Aqui Em Minas Gerais Nós Temos Nós Temos 785 Mil E 900 Matrículas Do Pronatec Porque Minas Gerais É Um Estado Industrializado É Um Estado Rico É Isso Que Nós Estamos Fazendo Hoje Gera Frutos Hoje Mas Gera Mais Frutos No Futuro Por Isso Eu Cumprimento Vocês E Quero Dizer Foi Muito Feliz Para Minha Alma Ver Aqui Escrito Pronatec Parabéns Para Vocês Eu Quero Falar Também Meninos E Meninas Eu Quero Falar Também Aqui Eu Quero Falar Dos Mais Médicos No Início Foi Muito Difícil Muito Difícil Mesmo Fazer Os Mais Havia Muita Resistência Mas Por Que Que Nós Insistimos E Fizemos O Mais Médicos Eu Vou Dizer Para Vocês Por Que Foi Nós Sabíamos E Sabemos Estamos Nos Esforçando Para Construir Postos De Saúde Por Por Que A Gente Faz Isso Porque Em torno De 80% De Todos Os Problemas De Saúde Que Alguém Tem Durante A Vida Você Pode Resolver Num Posto De Saúde Agora É Lá Que Está A Tensão Básica Se Eu Não Tenho Médico Atendendo No Posto De Saúde O Que Que Acontece Eu Congestiono Hospital Congestiono UPA E Não Tenho Solução Quando A Gente Se Aproximou E Fez Um Diagnóstico Nós Vimos Que Faltavam Médicos Então Nós Tomamos Duas Medidas A Primeira Nós Pensamos Assim Vamos Aumentar O Número De Médicos Formados No Brasil Vamos Aumentar O Número De Faculdades Levá-las Para O Interior Do Brasil Como É O Caso Aqui De Poços De Caldas Tem De Ter Uma Faculdade Que Forma Médica Foi A Primeira Medida Que Nós Tomamos E Aí Nós Vimos O Seguinte Mas As Pessoas Elas Não Podem Esperar Por que Elas Não Podem Esperar Como É Que Elas Vão Esperar Elas Precisam De Ser Atendidas Na Hora Que Tem Problema De Saúde Então Como É Que A Gente Resolve Esse Problema Simplesmente Vamos Trazer Médicos De Fora Médicos Formados Fora Do Brasil Pode Até Ser Brasileiros Mas Formaram Fora E São Médicos Estrangeiros Também E Aí Nós Fizemos Uma Pergunta Quem Quer Médico Aqui Em Minas Gerais A Demanda Foi Por 1.220 Médicos Em 464 Municípios Além De Um Município Que Tinha Departamento De Saúde Indígena Pois Bem Nós Hoje Oito Meses Depois De Início Do Programa Temos Aqui 1.157 Médicos Do Mais Médicos Uma Grande Parte Cubanos A Quem A Gente Tende A A Generosidade A Solidariedade Nós Até A Metade Do Mês De Junho Vamos Ter Mais 63 Médicos Aqui Que Estão Selecionados Estão Passando Por Treinamento E Isso Significará Um Acréscimo Em 44 Municípios Totalizando Qual É A Cobertura Em Termos De Pessoas Que Esses Médicos 1.157 Mais O 63 Vão Dar Aqui Em Minas Gerais Vão Dar Uma Cobertura De 4 Milhões E 100 Mil Pessoas Ou Seja São 4 Milhões De Mineiros E Mineiras Que Vão Ter Uma Cobertura Melhor E A Melhor A Melhor Notícia A Melhor Notícia Do Que Essa Para Os Prefeitos É Que Quem Paga Esses Médicos É O Governo Federal Nós Pagamos Esses Médicos E Damos Além Disso Uma Um Apoio De 4 Mil Reais Para Cada Uma Das Equipes Desses Médicos Eu Queria Dizer Para Vocês Muito Mais Coisas Eu Queria Falar Aqui Para Poços De Caldas De Todos Os Investimentos Que Nós Fizemos Aqui Mas Eu Não Preciso Porque O Prefeito Heloísio Fez Para Mim Uma Avaliação Muito Melhor Do Que Algum Dia Eu Poderia Fazer Então Eu Só Posso Agradecer A Ele As Palavras Generosas E Dizer Que Eu Dei Exemplo De Dois Programas Mas Nós Temos Aqui Em Minas Gerais Um Outro Programa Importantíssimo Que É O Bolsa Família O Bolsa Família É Um Programa Que Nós Temos Orgulho De Ter Nos Últimos Doze Anos Ele Veio Pequeno Ele Se Ampliou E Agora Nós Construímos Também As Portas De Entrada Das Pessoas Do Bolsa Família No Mercado De Trabalho É Um Pedaço Do Pronatec Porque O Pronatec É 8 Milhões De Matrículas Até O Final Desse Ano Que Chama Pronatec Brasil Sem Miséria São 1 Milhão E 300 Mil Adultos E Jovens Do Bolsa Família Fazendo Um Curso Para Se Qualificar Para Mercado De Trabalho Eu Tenho Muito Orgulho Disso Eu Tenho Muito Orgulho Disso Porque Eu Acredito Que O Brasil Será Outro Será Outro Sempre Que Nós Dermos Oportunidade Para As Pessoas Porque As Pessoas Quando Você Dá Oportunidade Ela Agarra As Pessoas Agarram Com As Duas Mãos Elas Se Esforçam Elas Dão O Melhor De Si E Tem Uma Outra Coisa Elas Têm O Apoio Das Suas Famílias Família É Fundamental Porque Apoia Esse Esforço Que Jovens Adultos Fazem Em Direção A Uma Melhor Formação Ao Melhor Emprego E O Outro Orgulho Que Eu Tenho É De No Meu Período De Governo Nós Estarmos Chegando A 4 Milhões E 700 Mil A Geração De Novos Empregos O Que Eu Quero Dizer Para Vocês Também É Outra Coisa Nós Estamos Há Poucos Dias Da Copa A Copa É A Copa Do Mundo Que Muitos Brasileiros E Brasileiras Sempre Gostaram Se Divertiram E Torceram Para Nossa Seleção Nós Vamos Receber Milhões De Pessoas Dos Outros Países Nós Vamos Receber Pessoas Que Vêm De Todas As Partes Do Mundo Como Uma Vez Nós Também Em Outras Copas Fomos Aos Países E Fomos Muito Bem Tratados Nós Somos Um País De Gente Generosa Alegre Calorosa Gentil É Isso Que Nós Somos E Nós Vamos Mostrar Isso Para As Pessoas Pensem Comigo Ninguém Quando Volta Visita O Brasil Sai Daqui E Volta Para O Seu País Leva Na Mala Estádio Aeroporto Obras De Mobilidade Urbana Como BRTs Metros Não Sabe O que Eles Podem Levar Na Mala A Gratidão Pela Forma Como Foram Tratados E Isso Eles Levam Na Mala O Resto Fica Para Nós O Resto Fica Aqui Nesse País Para Beneficiar Esse Povo Por Por Isso Eu Queria Dizer Para Vocês Eu Tenho Absoluta Certeza Que O Nosso Povo Vai Fazer Como Sempre Fez Vai Juntar Os Amigos Vai Juntar Família Vai Juntar Comunidade Comprar Uma Cervejinha Ligar Televisão E Assistir A Copa Torcendo Para Nossa Seleção Um Beijo Um Abraço Para Todos Vocês E Nós Podemos Voltar A Qualquer Momento Com Outras Informações Continue Com A Gente Aqui Na NBR A TV Do Governo Federal